Fala galera que é na beleza quem fala é o Johnny do Futebol Elite hoje como toda sexta-feira está aqui para vocês a especial Conferência Liga da temporada 22 e 23 hoje a respeito sobre o NK Maribor se você gosta do tema deixe seu like e compartilhe com seus amigos ativando o sininho de indicação para receber os conteúdos e bora para o vídeo o clube do NK Maribor nasceu no dia 12 de dezembro de 1960 63 anos de história seu principal estádio é o Ligio de Esquigo Vírte com capacidade total de 11.703 lugares e seu principal rival é a Olimpia em sua localização em Maribor na Eslovênia o clube foi fundado pelos dirigentes e jogadores do antigo NK Frank Maribor O Corém foi eleito o primeiro presidente e sua primeira partida foi em 1961 perdendo de 2 a 1 e em 1967 o clube estreou na elite Iugoslávia e em 91 após a independência da Eslovênia o clube se tornou-se um dos principais fundadores da Liga Eslovênia e o clube é um dos mais vitoriosos de seu país ganhando 16 campeonatos esloveno 21 e 22 foi a última 9 taças da Eslovênia 15 e 16 a última e 4 super taças da última conquistada em 2014 então é isso, salão e respeito sobre o NK Maribor eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, compartilhe com seus amigos ativando o sininho de indicação para receber os conteúdos encerrando aqui a premissão, fiquem todos com Deus e fui!